Eu sei que eu sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do pareidão Dançando rave, uma bela, sei qual é teu amizão Faz carinha de safada batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Então desliza, desliza, vem ao chão Desliza, vem ao chão, tem seu beijão Preparar a pró de bar, vai ser só teu louca Então desliza, desliza, vem jogando esse lugar Preparar a pró de bar, vai ser só teu louca Chegou o tchucão, bebê Ai, vou te chupar, vou te morder Sola aí, vai, vira lá Alô, carretinha, como é que é tão junto, meu parceiro? Eu sei que eu sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do pareidão Dançando rave, uma bela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo com o meu chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo, não cai em qualquer papim Não desliza, desliza, vem jogando em seu lugar Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Então desliza, desliza, vem jogando em seu lugar Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Alô Conquista, C10, Lipinho, MP3, tamo junto, é o Tio Cão Exclusividade, Delmarco, divulgações, ou estourados, dos paletões É o Tio Cão A minha boca, tu não vai obedecer O bandido da copra da boca, pôs de normal E a xeréca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Cortei pra poucas ideias, por malato Tô pensando Ô soca, soca de ai que delícia, vai socando Aproveita o IDF, cai de boca, bicho Soca, soca de ai que delícia, vai socando Aproveita o IDF, cai de boca, bicho Vou socando, vou socando, vou socando, vou socando NR Divulgações do Moral de Conquista Na sua boca, eu não quero ouvir, te amo Bandida da quebrada, bota a pose pro malando Tua xeréca é de moto, nem sentou, já tá bafando O Tio Cão pôs ideias da xeréca, tá bafando Ô soca, soca de ai que delícia, vai socando Aproveita o IDF, cai de boca, vai sentando Ô soca, soca de ai que delícia, vai socando Aproveita o IDF, cai de boca, vai sentando Ô soca, soca de ai que delícia, vai socando Aproveita o IDF, cai de boca, bicho Soca, soca de ai que delícia, vai socando Aproveito o EF e cai de boca no cheiro Vou só cando, vou só cando, vou só cando Vou só cando, vou só cando, vou só cando, vou só cando Onde o gol chegou? Vou te chufar, vou te morder Exclusividade, Delmar, divulgações Reportices NR Divulgações, o Mural do Conquista Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra te bantar, e eu boto compressão Então vai, já se prepara, narrar batom, batom Toma, toma safada, toma no rabitão Toma, toma safada, toma do tio de fã Toma, toma safada, toma no rabitão Toma, toma soltada, toma do ticão Toma, toma safada, toma do ticão É o ticão que chega e vaza, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra te botar, e eu boto compressão Então vai, já se prepara, narrar batom, 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 batom Toma, toma tapão Toma, toma safada Toma no rabitão Toma, toma safada Toma no rabitão Toma, toma soltada Toma do ticão Toma, toma safada Toma do ticão Toma, toma safada Toma no rabitão Toma, toma safada Toma do ticão Toma, toma safada Toma no rabitão Exclusividade Delmar Divulgações NR Divulgações, o Mural de Conquista Toda quinta-feira minha ex que é sem vovê Toda quinta-feira minha ex que é sem vovê Tá com saudades? E o nosso TBT? Tá com saudades? É a TVC? Fala em casa pra eu te competir Tá com saudades? É a TVC? Tá com saudades? É a TVC? Fala em casa pra eu te competir Tá com saudade, tá doido, vai lá em casa pra te cometer Chegou-se o caldo, meu Exclusividade, Delmarco, divulgações Conquistando o Brasil Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Toda quinta-feira minha ex quer se envolver Tá com saudade, meu nosso TV Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV Vai lá em casa pra gente meter Tá com saudade, quer TV N.R. Divulgações, o moral de conquista Chegou-te então, bebê Vou te chupar Vou te guardar Quando você vai embora Minha vida chora Quero continuar Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, pega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Então gatinha, só você sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá prisão devagar Gatinha, só você sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá prisão devagar Alô Guilherme, cedência Delmarco, divulgações Já com a cedência DJ Bruno Mix Vamos junto, meu parceiro Exclusividade, Delmarco, divulgações É potência Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Me dá mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, negra e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha, só você sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá prisão devagar Gatinha, só você sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá prisão devagar Alô, meu parceiro J.P. da Londres Tamo junto Já vi nada o seu beijo Tava tomando banho Pegada de malandro Lembrei daquela mina Sentando e rebolando Essa menina é louca Ela é fenomenal Colocadinha gostosa Tchucão vai passar mal O UDF na intenção Cheio de tesão Com ele é só botada Falei não aguento não Que é só colocadinha Devagar na Pepequinha Só colocadinha devagar Na Pepequinha Só colocadinha devagar Chegou de canvai Vou te pegar Vou te meter Exclusividade Exclusividade Delmarco Divulgações O Estorado Dos Paredões Tava tomando banho Pegada de malandro Lembrei daquela mina Sentando e rebolando Essa menina é louca Ela é fenomenal Colocadinha gostosa Tchucão vai passar mal O UDF na intenção Cheio de tesão Com ele é só botadão Falei não aguento não Que é só colocadinha Devagar na Pepequinha 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 Só colocadinha Na Pepequinha Só colocadinha Devagar 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 na pepequinha Só colocadinha na pepeca da novinha Só colocadinha devagar na pepequinha Vou te chupar, vou te morder Estou lá vai tecladista Estou lá vai tecladista